Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu e a professora Erica, nós somos professores de inglês, damos aulas individuais e particulares de inglês por Skype para todo o Brasil a preços acessíveis e esse é o nosso canal no YouTube com dicas de inglês para melhorar o seu inglês. So, let's go! Então hoje eu vou mostrar vários sinônimos para for example. For example significa por exemplo. So, let's go! Let's get started! Então repita os seguintes termos em inglês que são sinônimos de for example. Such as, for instance, let's say. Examples include, one example is, including, in a similar case, to illustrate, by way of illustration. If you look at, this includes, as an example, as a case in point, Especially, an example being, namely, in addition to. Very good! Escute esse vídeo várias vezes, tente memorizar, isso é muito bom para quem vai fazer provas de IELTS e TOEFL utilizar diferentes sinônimos para for example. Ok? So, thank you very much for your attention. Nós vamos terminar aqui por hoje. Espero que vocês gostem do nosso vídeo. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Para quem quiser aulas individuais de inglês por Skype, basta entrar em contato com a gente. Ok? So, practice every day and see you next time. Bye! Bye! Bye!